olá galerinha estamos aqui hoje fazendo um vlog todo cagado estamos aonde estamos aqui na entradinha da cidade onde se chama as três pistas essa daqui é a sabrina sabrina está gostando da nossa vinda aqui porque ela não é tímida ela não é tímida minha gente estamos aqui hoje trouxemos a bagaceira toda para ficar aqui curtindo o dia na entrada da cidade que está perfeito a minha cara como que está esse sol está maravilhoso eu amo o sol gente eu que mandei minha tia gravar esse vídeo e esse vídeo eu vou mostrar como que eu corro muito ah é você vai mostrar como corre muito sim então espera aí que ela vai se posicionar minha gente e eu vou mostrar como que ela corre tá bom só me sentir lá vai a pessoa gastando energia e lá vem a pessoa acabada bom agora ela foi se embora para lá já que o blog está todo cagado eu trouxe ela aqui para fazer uma ficar uns dias comigo na realidade né aí trouxe aqui uns lanches umas coisas bem legais que criança adora vou mostrar aqui pra vocês maçã banana trouxe um copinho de abacaxi muito lindo uma água uma água uma água um suco de uva bastante coisa trouxe uma taça para mim e para ela ela tem um copinho e a gente veio aqui ficar aqui no portal de americana e curtir essa tarde linda e maravilhosa não é mesmo sabrina que tu foi fazer para lá e já voltou eu fui fazer esse desafio gente porque meu cabelo colorido encaixei encaixou tá linda maravilhosa gente eu vou fazer um desafio andando que isso daqui eu vou ver o que o povo não entendeu nada fala de novo pessoal eu vou andar com essa peruca mais mais ridícula e louca da cabeça né mais ridícula e louca vai arrumar pra mim e eu vou sair andando fazendo um desafio tá bom eu vou te arrumar pra mim aqui tá linda ai meu Deus mas como que eu vou arrumar isso se eu tô gravando aqui com o celular eu creio não 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 senão tu vai deixar meu vlog mais cagado do que já tá pronto tá linda maravilhinda maravilhinda lá vai minha gente pensa em uma pessoa foi-se embora deixou a gente falando aqui olha isso o que é isso uma mágica é uma mágica boa eu tenho outra você tem outra o que você vai mostrar pra galera aqui uma moeba de uva que delícia já me deu água na boca só de ver parece uma gelatina o que que você consegue fazer com isso isso que é fazer bolha a galera quer ver e agora e agora bom enquanto ela vai pensando o que ela vai fazer eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso emotion emotion sei lá como é que fala emotion mas não pode falar na frente da câmera desse jeito senão tu vai assustar o povo com esse cabelo colorido menina olha ai pra tu não assustar a galera gente todo mundo riu de mim o homem olhou pra mim e ficou rir de mim o homem é o que tá lá longe minha gente e os dois cachorros ficam olhando pra mim ficou olhando pra mim e isso daqui é o que? nada não é nada? nada você não quer mostrar pra galera? não por que? porque eles riram de mim vão rir por que? hein? o que que é isso que você tá escondendo? não é nada é minha moeba é sua moeba Deus tá vendo hein? quem mente é filho de quem? quem mente é filho de quem? de diabo então quer ser filha dele? ah que bom então é a chupetinha dela minha gente todo mundo já chupou chupeta na vida não é mesmo? sim e a pessoa tem 8 anos mas ainda chupa chupeta e por que tá com a cara? eu tô contando aqui a galera a gente vai encerrando esse vlog com a Sabrina comendo a sua linda banana e tomando seu suco de uva fala pra galera se você gostou ou não desse dia gostei que você veio passar uns dias comigo não é mesmo? sim tá sendo legal ou tá sendo chato? tá sendo legal lê 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 legal? ela gagueja um pouquinho mas ela fala não mas aqui tem um pouquinho e um pouquinho dá pra tirar com o canudo gente essa criançada é uma benção gente um beijo pra vocês fiquem com isso e que as férias de vocês sejam abençoadas aí eu mostrei aqui um pouquinho pra vocês as férias da Bina e esse vlog todo cagado mas vai ficar legal manda beijo pro povo manda beijo pro povo gente a gente vai encerrando esse vlog com a Sabrina comendo a sua linda